Bom dia, em quem está firmada a sua esperança? Cristo é a alegria de todos, todos aqueles que nele esperam, todos aqueles que olham para o céu. E sabem que o seu socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. Nesse momento que você escuta essa palavra, Deus diz para você, quanto tu és amado, se tu soubesses como tenho te favorecido através de coisas que tu não entendes. Eu tenho ido adiante de ti abrindo os caminhos. Muitas vezes as situações parecem adversas, mas sou eu trabalhando ao teu favor, filho. Sou eu movendo o sobrenatural pela tua vida. Não temes. Confia em mim porque tudo dará certo. Eu sou o teu pai, o alfa e o ômega. Eu sou aquele que conhece o teu deitar e o teu levantar. Entendo as tuas dores e as tuas limitações. E te digo ser forte e corajoso. Estou contigo. Tudo vai dar certo. Basta que tu deposite tudo nas minhas mãos. E entenda que mesmo quando a situação parece não te favorecer, sou eu glorificando o meu nome na tua vida. Grandes coisas ainda estão por vir. Confia em mim. Não se turbe o teu coração. E tenha certeza, eu estou no controle de todas as situações para te abençoar e te dar vitória. Hoje é sábado, 30 de julho de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João. Capítulo 14, verso 1 em diante, diz assim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. E vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu não sei como você se encontra essa manhã, mas eu tenho uma mensagem de Deus para você. Uma mensagem onde Deus quer que você lembre de quem ele é na sua vida. O Senhor diz, meu filhinho, minha filhinha, você é tão precioso para mim. Eu estou sempre do seu lado, te dando força, te confortando, te dando sabedoria, te orientando. Filho, por mais que você não acredite, mas você é um vaso preparado para a minha glória. Você deve estar cheio do meu espírito em todos os momentos. E para que isso aconteça, filho, filha, você precisa se livrar das coisas que o deixam estressado. Isso não significa que você vai deixar de lado a responsabilidade, mas você vai se recusar ficar ansioso. Você por acaso consegue resolver alguma situação na sua vida? Não. Então descansa. Você não pode me servir devidamente se você estiver sob tensão. Olha como andam seus ombros, seus pés e sua cabeça. Seu corpo travado, tenso. Relaxa. Eu quero usar a tua vida de uma maneira ainda mais poderosa nas minhas mãos. Mas com tanto estresse, como vou eu derramar o meu espírito sobre a tua vida? Filho, eu quero que você tenha uma vida aonde o meu poder flui em você de maneira livre. A vereda que eu preparei para te colocar não é opressiva. Filho, quando a vida é um fardo, esse fardo, esse fardo é seu e não o meu. O meu fardo é leve. O meu juco é leve. Se desfaça dele. Porque você foi quem o tomou sobre você. Quantas vezes tu me perguntou sobre as decisões a tomar. Eu te dei a direção certa. Você que foi para outro lado. Você pode tomar a minha paz para você a qualquer momento. Da mesma forma que você tomou sobre si o seu fardo. Você pode ser feliz ou você pode ser triste. Qual dos dois você quer ser? Você pode expressar fé ou ansiedade. Fé e alegria vem do meu espírito. Preocupação e depressão se originam em você mesmo. Filho, liberte sua mente. Não se preocupe com o dia de amanhã porque hei de suprir todas as coisas para você. Você cria atmosfera ao seu redor de sua alma pela sua escolha de posição. Em que posição você quer estar? Quem você quer ser o escravo, oprimido ou filho livre? Você sempre estará ou em Cristo ou em você mesmo? Em quem você está hoje? Esse corre-corre do dia a dia. Preciso trabalhar. Preciso pagar conta. Preciso dar conta disso, dar conta daquilo. Filho, respira. Se continuar assim, você ficará doente. E se você adoecer, quem vai fazer com tanta excelência aquilo que você acha que faz? Filho, escolha a posição de honra. Escolha a posição da tranquilidade estando do meu lado. Você não pode andar nos seus próprios caminhos. Ande nos meus e confie. Você pode estar em você mesmo. E isso é estar em constante conflito. Esteja em mim. Segure na minha mão. Tenha minha mente. Não vacile os teus pés. Quando você se sintoniza com o mundo, você ouve ruídos sem sentidos. E quantos ruídos o teu adversário tem mandado para tentar te embaraçar? Confundir a tua mente? Existem problemas que muitas vezes são apenas setas do inimigo para tirar o teu foco. Sintonize no meu espírito e ouvirá a música. A harmonia celestial do meu amor e pureza. E você pergunta, Senhor, qual é a frequência? A frequência é a adoração e fé? Sintoniza, filho. Busca a minha face. Tem louvores, tem palavra, tem coisa grande vindo do céu para a sua vida. Não há espaço para preocupação na minha presença. Toda vez que você se preocupa, desliga a música e começa a produzir desarmonia. Eu não quero que você seja um filho desarmonioso. Pelo contrário, eu quero que a música que eu emano lá de cima flua nos teus ouvidos e no teu coração de uma maneira leve, limpa e faça efeito dentro de você. Quando você transmite essa desarmonia, você acaba afastando aqueles que eu havia enviado para ajudá-lo. Você tem noção de quantas pessoas já coloquei no teu caminho para te ajudar e você as afastou? Eu enviei anjos misericordiosos. Você pode confiar neles como se estivesse confiando em mim, porque eles são meus canais de bênçãos para você. Eles são convidados meus para te ajudar. Você pode confiar neles, filho. Com as mãos, eles segurarão você. A Bíblia diz isso. Salmo 91, porque eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Você precisa disso. Você precisa entender e acreditar que eu envio anjos fortes e poderosos todos os dias para segurar nas suas mãos. Eu tenho te alimentado, te protegido, te sustentado. Eu conheço a tua necessidade. Sei que você precisa de ajuda. Eu providenciei exatamente o que você precisa, mas você não a tem reconhecido. Você tem pensado consigo mesmo. Esse é um homem. Essa é uma mulher. Não. Não é um homem. Não é uma mulher. É um anjo. Meu anjo de misericórdia enviado para abençoar você. Confia em mim e nos instrumentos que escolhi para te ajudar. Eu vou protegê-lo do mal. Eu tenho um plano excepcional para você. Tudo sob o meu controle. E você tem se preocupado desnecessariamente. Coloque-se dentro do grande círculo da minha presença, dentro da minha redoma de fogo. E você saberá que não tem lugar melhor para você poder estar, a não ser a minha presença. Seus problemas se tornarão nada. Eles ficarão de fora do círculo da minha presença. E você se sentirão protegido. Você recobrará a perspectiva. Recuperará a sua paz. Você vai encontrar a sua alegria. É o que eu quero para você. Porque essa não é a sua alegria. É a minha alegria. E eu vou dar a você. Nada pode destruir a minha alegria. A própria Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Esqueça a sua tristeza. Permita que ela se vá. Tome posse da minha alegria nessa hora. Tome-a na sua plenitude. É impossível ser alegre demais. É impossível estar na presença de Deus e não receber o sobrenatural dele para a sua vida. Você pode dizer, ah bispa, é impossível ser alegre todos os dias. Não. O Senhor está dizendo para você. Você pode. Você pode. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Diga comigo assim, ó Espírito Santo. Me visita esta manhã com o novo derramar da Tua graça. Ainda que eu camine por lugares desagradáveis. Há em mim uma paz interior e uma alegria exterior. Porque eu sei que eu tenho paz celestial, afetuoso. Meu amigo, Jesus Cristo. Eu nunca vou estar sozinho. Jamais estarei desamparado. Eu permanecerei inabalável, descansando na confiança da misericórdia do meu Deus que nunca falha. Ensina-me, Senhor, como permanecer no lugar secreto da comunhão e devoção. Eu me entrego completamente das Tuas mãos. Livra-me de mim mesmo. Capacita-me a cada dia. Refrigera minha alma. Alegra o meu coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu vou te ensinar a adorar de uma maneira mais fácil, leve, suave. Coloca aí a música de adorar. Querido, toda vez que eu canto essa música eu choro. Não de tristeza, mas de alegria. Porque eu me lembro de quantas adversidades já passei. De quantos momentos difíceis já atravessei e o Senhor sempre me sustentou. Sempre me dando livramento. E hoje essa canção eu dedico em primeiro lugar ao meu Pai Celestial. Depois a você que é ouvinte da Palavra do Dia. Se você recebe essa dedicação que eu faço a você nessa hora, vai nas plataformas digitais e escuta o lançamento Te Adorar. Canta comigo três vezes, cinco, sete, dez, quinze, vinte. Coloca sua face no pó. Adora o Senhor. Ele tem grandes coisas pra você. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, se inscreve. Ative o sininho, dá o seu like. E deixa aqui embaixo o seu pedido de oração. Vamos estar orando por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na Palavra do Dia. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto